Bom galera, pra quem não sabe, essa aqui é a parte 2 daquele vídeo que eu postei Mas vamos lá galera, lembrando, se você é novo nesse canal, já deixa o like, já se inscreve no canal se você não for inscrito Se você quer falar comigo, entra no grupo do Discord aí, beleza? A gente parou no stage 26 e é isso aí, a gente tá conseguindo nossa fuga aqui Vamos lá, vamos lá, escapei pelo... Nossa senhora, vamos lá, a gente continua a nossa jornada pra tentar escapar do presídio Nossa velho, agora eu tenho que passar pelos jatos d'água, vai Nossa, agora é cruzado, hein, aqui é o fogo cruzado, aqui é a água cruzada no caso Tá, vamos lá, aqui, a gente precisa... Espera a jangada, nossa, vamos correr atrás da jangada Vai, 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 vamos jangada, vamos jangada Nossa, que jangada é essa cara? Meu pai amado, olha ali, que jangada foi essa, mano, os caras pegou dois barril, colocou um V, dois V de madeira Ai, calma aí, vamos com calma, vamos com calma aqui A gente só pode pular se tiver garantia que aqui tá seguro, entendeu? Tá, nível 4 telhadas e tem mais fase, velho, tem muita fase Bora que bora, lembrando que o nome do mapa vai tá na descrição pra quem quiser jogar Beleza, tá, nossa velho, eu peguei o checkpoint? Peguei, né? Peguei Tá, se a gente passar por aqui, dá nada Vamos lá, a gente tem que desviar com calma Sim, estamos no telhado, cuidado com essas luzes de busca, polícia está em alerto alto Total, no caso, né? Porque eu tô cuidado O que tá escrito aqui? Ah, voltagem, se eu encostar nisso aqui Nossa, é o helicóptero lá em cima? Não, não tem nada, cadê o azul? Ah, é ali, ó Hum, beleza, então eu preciso passar na luz, eu sou invisível Tá, isso aqui é um fio de autoeletricidade, um torque e você já era Você virou churrasco, entendeu? Beleza, vamos lá Nossa, agora é o helicóptero Não, rápido, para, nossa senhora Escapei da prisão de helicóptero, que isso, velho Que isso, tem nem condição Olha isso Meu pai amado Bora, 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 bora Cadê, 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 cadê Vamos lá, vamos lá Aqui Nossa, velho, olha isso Que isso, agora eu vou ter que... Olha os pombos aqui, mano Nossa senhora Nossa, olha como o cara estacionou Ah não, a Força Aérea nos derrubou Caraca, eu sou o procurado internacionalmente Nacionalmente, a Força Aérea precisou me abater Olha isso Cadê a Força Aérea, sumiu Nossa, agora eu tenho que escapar Olha o foguete ali Meu pai amado Será que a gente vai fazer a parte 2 do foguete Nossa, a polícia está lá embaixo Se eu caí já era Se eu caí eu sou preso Bora, 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 bora Rápido, rápido, rápido Desce, 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 desce Cuidado com a polícia Bora, vamos, vamos, vamos lá Bueiro de novo Esgoto É a segunda vez que a gente está no esgoto Bora lá Partiu, partiu, partiu Aqui tem que ser assim Bora Nossa, acho que eu já vi Eu já vi essa fase aqui Acho que foi um CTRL-C, hein Foi um CTRL-C porque eu já vi essa fase aqui O cara só mudou a textura Eu já quero ver um vídeo assim, eu acho Se eu não me engano Ai Cai Eu, pai amado Nossa, me lembra muito Me lembra muito um OBI 32 Tá, a gente já jogou um OBI assim Eu não lembro qual que é o nome Mas está aí no canal Foi o Roblox surgindo de alguma coisa E está aí, velho Está aí, está aí, velho O Roblox está aqui fugindo da cadeia, velho Meu Deus do céu Bora, bora 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 Bora, 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 bora Partiu, 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 partiu Vamos lá Vamos lá Chegamos aqui Numa boa Estamos, estamos, estamos firme Estamos firme e forte Cadê, cadê Nossa, a gente saiu 32 Só as 32 Nossa, e mais polícia E tá, 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 tá Nossa, agora eles estão chegando aqui Falando que Melhor eu me render Vai cair um buraco, quer ver Nossa, eu fui preso Prisão de Alcatraz Nossa, eu virei o preso mais procurado do mundo Que isso Não tenho nem condição Tá, vamos embora aqui Ah Agora a gente foi sentenciado Fomos enviados pra algo atrás Encontrar uma ferramenta que nos deixe Quebrar um dos banheiros Tá, vamos lá Provavelmente a gente vai ter que pegar um martelo Que vai estar lá embaixo Provavelmente Ah, o pé de cabra Ah Ei Tem algo nessa sala que pode te ajudar Beleza, você não vai querer escapar com a gente, né Você gosta de ficar aqui Eu sei, mano Tem muita gente que Nossa, mano Aqui já tá, velho Aqui já tá quebrado A gente só precisou finalizar Olha como a gente tá andando Ah não, deixa Ah não Ah, cadê, velho Ah, tava bugado A gente tava andando, ó Aí, ó Aí, ó Viu? Que isso, mano Ó Opa, dá pra gente escapar por ali, né Opa Cai Eu sou igual o Mario Eu vou avançando Eu pulo num bueiro e vou, velho Tá, galera Nossa, mais tétano Vamos com calma Ai, que isso Por que eu não consigo passar? Ah, consegui sim Bora Vamos deslizando Como sempre Ai, inovações Top 10 Top 10 Proteções de Ah, mas tava mais difícil de escapar daquela outra prisão, hein Sinceramente Aquela outra lá tava mais impossível Nossa, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ter que tudo ficar Nossa, velho Nossa, 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 nossa Partiu, 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 partiu Olha isso, velho Olha isso que insano aqui embaixo Caiu já era Caiu vira purê Nossa, mano Eu queria muito contratar um cara desse aí Pra fazer um sistema de segurança, tá ligado? Quem escapar Quem escapar do presídio vai ter que enfrentar tudo isso daqui, velho Porque se o cara escapar Mérito do cara O cara deveria merecer ficar solto, velho E olha isso daqui que a gente tá enfrentando É, nossa senhora Não, sem condições, sem condições Aqui Vamos escapar Aqui, boa, boa, boa Vamos Vamos, partiu Pra sempre, pra sempre Aqui Vamos, vamos Pulando, pulando aqui Bora Nossa, calma aí Nossa, a gente... Oh, que legal A gente conseguiu colocar um piso Não, genial, genial Bora Nossa, agora a gente tem que enfrentar os barrios tóxicos Bora, 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 bora Cuidado, cuidado aqui Cuidado aqui Pra gente não ficar com três pernas e quatro braços Bora, aqui Vamos escapar, vamos escapar Abre o portão, abre o portão Ah, tá trancado A gente vai ter que entrar por aqui Não, pera aí Eu tenho um pé de cabra Calma aí Nossa, tem um traçado Ah, velho Oh, se esperou Nossa Oh, valeu, hein Valeu aí, Pelu Caraca, velho Vou ter que enxergar em outra sala Nossa Primeiro eu vou fazer tudo aqui Eita, mano Caraca Vamos entrar aqui Bora Pra cá E eu vou ter que voltar tudo aqui Que eu tô ligado Nossa Calma aí, vamos usar Aqui, ó O truquezinho Nossa Calma aí Não tem nada Esse daqui Vamos lá Provavelmente é esse daqui de novo Bora Opa Opa Nada Vamos lá Vamos lá Nada Nada Vamos, vamos, vamos Nossa Nossa Calma Tem nada Tem nada Tá suave Nossa Fechou Fechou, time É isso aqui Nossa, nossa Vamos lá Vamos lá, time Escapando com calma Pra cima Isso aí Nossa A gente não ia pensar Enfrentar tudo aquilo Nossa, se eu soubesse ter ido pra lá direto Vamos lá Só pra poupar tempo, né Vamos lá Calma aí Vamos lá Aqui Nossa Eu fechei pro outro lado Bora Escapando, escapando Escapando, escapando Escapando Aqui Genial Bora, 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 bora Que isso Vamos Parteu Parteu, parteu, parteu Aqui Aqui, aqui, aqui Boa Aqui, boa Nice Fechou, fechou Já era Fechou É nóis Tamo, tamo, tamo Tranquilo Fechamos de novo Dez A gente chegou lá No stage dez Quarenta e seis O outro já desistiu Da nossa fuga Ih, o que que tá acontecendo aqui Os caras tão jogando Um jogo de baralho Ah, vamos lá Ok Nós chegamos ao quintal Apenas os prisioneiros Com melhor comportamento São permitidos aqui Boa Vamos, vamos escapar Vamos embora Vamos embora Aqui Se aqueles caras ali Têm os melhores comportamentos Tão padrões Eita Que isso Dardo Meu amigo Do céu Confinamento Solitário Nossa Time Que isso Isso tá mal Eu vou ter que escrever Alguma coisa aqui Eu não fiz nada Nossa, que que é isso Tão me filmando Oh, pode me filmar Não, hein Nossa Um policial não usou o cachorro Com um dado de sono Agora eles colocaram Em um confinamento solitário Quebra aquela parede ali Ah 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 Beleza Obrigado Então estamos saindo fora Tá É nóis Qualquer coisa escreve Beleza Volto pro Natal Quer dizer, volto não Bora Caraca Olha isso Mano Presídio já mudou todo Todo Bora 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 Aqui Fechou Aqui Abre Por que que você não abre É, abriu Bora Nossa Mas que que é isso É esse aqui o quintal Minha Nossa 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 Aqui Opa Conseguimos Opa Aqui a gente A gente esquilibra aqui Valeu Falou É nóis Aí vamos Conseguimos Valeu Estamos indo embora Pra cá Ah Fiquei preso Não Opa Quer dizer A gente já tá preso Bora Escapamos Beleza Tá tranquilo Por enquanto tá tudo de boa Nossa Será que agora a gente vai encontrar a luz Ou a gente vai ver o sol quadrado ainda Nossa Vamos escapar Vamos escapar Depois de uma grande fuga Que isso Vamos entrar no helicóptero Mais um De novo Que isso Nossa senhora Vambora Partimos A gente conseguiu escapar Nossa Fugimos Fugimos Conseguimos Nossa Será Será o fim Deixa eu ver qual que é o stage Nossa classificação 40 e 50 É isso É isso time É isso Liberdade Liberdade pra sempre Conseguimos É isso Tamo Tamo free Tamo free Nossa Conseguimos Olha Isso Level 50 Vamos entrar no quartel Para os nossos prêmios Valeu Abre aí Nossa A gente vai ser preso Eu já tô pronto Nossa Quer ver Que Nossa Tá de boa Tá de boa Nossa Que isso Nossa Tem mais Obs Aqui Pra gente Tentar escapar Depois a gente Tenta escapar mais Nossa A gente pode pegar Uma luz Aqui Não Aqui é o cara Lá do Ah Que só O que Você quer ir para a lua Pisar para dentro Não Valeu Valeu É nóis Então é isso Galera Parte 2 Fica por aqui Muito obrigado Até o final Valeu Até mais Tchau Falou Foi Tchau Tchau Tchau